Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Hoje a nossa aula é na disciplina de matemática, certo? E o conteúdo é esse que eu escrevi na lousa, Sistema Monetário Brasileiro. As atividades serão nas páginas 61 e 62, certo? Mas antes eu quero fazer a acolhida. Vamos cantar a musiquinha do Bom Dia? Bom dia, sol, bom dia, terra, bom dia, mar, Bom dia ao mundo que se abre pra cantar Bom dia a você que é meu irmão Bom dia a você que é do meu coração Bom dia a você, bom dia a você Me dê sua mão Bom dia a você que é meu irmão Bom dia a você que é do meu coração Bom dia a você, bom dia a você Me dê um abração. Abraço a mamãe ou o papai, certo? Quem estiver em casa no isolamento com vocês. Outras pessoas que estão fora não podem abraçar, tá bom? Agora vamos cantar a musiquinha da oração. Vou fechar os meus olhinhos e falar com meu coração. Igualzinho a gente grande, vou fazer minha oração. Coloca as mãozinhas na posição, fecha os olhinhos e repete comigo. Bom dia, meu Deus querido. A aula já vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa a nossa escola, nossos professores e o nosso lar. Amém. Jesus Cristo está passando por aqui, oba! Jesus Cristo está passando por aqui, oba! Quando ele passa, tudo se transforma. A tristeza vai e a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma. Vai trazer amor pra você e pra mim também. Amém! Agora sim a gente vai começar a aula, certo? Eu trouxe aqui mais uma vez a nossa caixa mágica, certo? E eu também trouxe um participante, que ele participou da nossa aula de ciência. Ele também vai participar da nossa aula de matemática. Vocês já sabem de quem que eu estou falando? Tchan, 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 tchan. Hum, quem lembra do Daniel? Ele voltou e ele vai participar da nossa aula de matemática, certo? Ele vai contar uma história bem legal pra vocês. Prestem atenção, tá bom? A tia vai ali e volta já. Ele vai ficar com vocês. Eu volto já, tá bom? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, vou contar uma história. O dinheiro é um valor de troca. Você troca uma coisa que quer ou precisa por dinheiro. Não é assim? Como será que as pessoas faziam quando não existia o dinheiro? Primeiro, pause, pause o vídeo aí, viu? Pergunte a um adulto como se faziam as compras antigamente. E aí, perguntaram? Deram pause? Será que vocês acertaram? Se você descobriu que as pessoas trocavam coisas que não tinham por coisas que queriam, acertou. Essa forma de comércio chamava-se escambo. Só que com o tempo, as pessoas perceberam que não precisavam levar todos os seus produtos para trocar. Era só escolher uma coisa que representasse o valor dos produtos, como o ouro, prata e até mesmo o sal. Você sabia que houve um tempo em que os soldados romanos recebiam seu pagamento em sal? Isso era um salário. Foi daí que surgiu a palavra salário. Depois, eles trocavam o sal por... Adivinha o quê? Eles trocavam o sal por batata, frutas, roupas e etc. As moedas foram inventadas porque era fácil de carregar. Não estraga, podiam ser guardadas e tinham seu valor reconhecido por todos. A nota de dinheiro, ou papel moeda, foi inventado lá na China, no século VII, porque era mais difícil para as pessoas carregarem um monte de moedas pesadas. No começo, as notas eram escritas à mão, só depois que começaram a ser impressas. Pessoal, agora a gente vai ver como foi a história do dinheiro aqui no nosso país, no Brasil. Dinheiro, em 1500, era chamado de tostão. No Brasil também foi feito escambo, só que não era com sal, era com açúcar. Em 1695, as nossas moedas tinham cara e coroa. Em 1942, o dinheiro era o cruzeiro. Em 1967, cruzeiro novo. Em 1986, cruzado. Em 1989, cruzado novo. Em 1990, cruzeiro. Em 1993, cruzeiro real. Em 1994, o real, que é a moeda que usamos até hoje. E aí, vocês gostaram da história? Espero que sim. Um grande beijo e até mais! E aí, gente, vocês gostaram da história do Daniel? Ele estava falando sobre o dinheiro, o sistema monetário brasileiro. Ele falou de onde surgiu, como foi que surgiu e os nomes, né? Agora, eu vou apresentar para vocês as cédulas e as moedas. Vocês já conhecem as cédulas e as moedas? Acredito que sim, né? Vamos tirar aqui da nossa caixa mágica. O que será que vai sair da nossa caixa mágica mais uma vez? Tcharam! Vamos lá! O que vai sair dessa caixa? Olha, gente! Saiu as cédulas! Vocês conhecem as cédulas? Olha, a tia colocou aqui bem bonitinha. Para quem não conhece, aprende agora, certo? Essa é a cédula de R$2,00, como tem escrito aqui, olha o 2. Essa é a cédula de R$5,00. Essa é a de R$10,00. Essa é a de R$20,00. Essa, vocês sabem? É a de R$50,00. E a outra, a última, é a nota de R$100,00, que é a mais valiosa. Essas são as cédulas, certo? Eu vou estar colocando bem aqui, para vocês ficarem visualizando. Pronto! Vai sair mais outra surpresa da nossa caixa. Daqui a nossa caixa. O que será que vai sair? Tchan, 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 tchan. E saíram o quê? As moedas! Olha só, gente, as moedas. Tem a moeda de R$0,05, tem a moeda de R$0,10, tem a moeda de R$0,25, tem a de R$0,50 e tem a de R$1,00, certo? Até antigamente existia a moeda de R$0,01, mas hoje a gente não utiliza mais, tá bom? Vou colocar aqui para vocês também poderem ver. Pronto! Essas são as cédulas e essas são as moedas, tá? Agora, tem mais uma surpresa. Quem aqui já foi numa feira de frutas? Nesse momento de pandemia, né, a gente não pode estar saindo, mas vamos brincar de ir à feira, de fazer compras. Aqui dentro da caixa, a gente vai imaginar que é uma feira, uma feira de frutas, alimentação saudável, certo? E aí, eu vou comprar na nossa feira uma maçã, certo? A tia vai comprar uma maçã. Qual foi o preço que apareceu aqui na maçã? Vocês estão vendo aí? Qual é o preço? R$5,60. Eu vou colocar aqui a nossa primeira compra, bem aqui, a maçã, certo? E agora a gente vai comprar mais uma outra fruta. Vamos lá na nossa feira? Aqui é a nossa feira e eu vou tirar mais uma fruta. Que fruta é essa, hein, gente, que vai sair? Quem gosta de uva? Ai, eu adoro uva, gente. É muito bom. E qual é o valor da uva? R$4,50. Olha, tá barato, né, essa uva? R$4,50. Eu vou colocar bem aqui. Estão vendo, né, uva? Agora eu vou tirar mais uma fruta aqui da nossa caixa. Qual será a fruta? Será que é uma fruta que vocês gostam? Essa fruta eu gosto também, viu? É o abacaxi. Qual é o preço do abacaxi? Vocês estão vendo? Tá de quanto? Isso mesmo, R$1,80. Certo? O abacaxi, tá de R$1,80. Vou colocar bem aqui. Vou tirar mais uma fruta, porque a gente tem que se alimentar bem, né? Pra não ficar doente. O que será que vai sair? Ai, eu amo essa fruta. Mas tá muito cara, gente. Olha o valor do morango. Qual é o preço do morango que tá escrito? Isso mesmo, R$6,00, tá? Eu vou colocar aqui. Comprei o morango. E vou colocar aqui do lado o abacaxi. Tem mais fruta? Tia, tem muita fruta, né? Tem sim. A próxima fruta que vai sair é a pera. Hum! É muito gostoso. Quem aí gosta? Tem que comer pera, viu? Qual é o valor da pera? Vocês estão vendo? R$3,70. Muito bem. A pera vai ficar do lado do morango. Certo? E o que mais que vai sair aqui? A última fruta. Tcharam! Vocês acham que é qual fruta? Que a gente comprou na feira? A fruta que nós compramos, que foi a última, é a banana. Vocês estão vendo a banana? Tá bonitinha? Foi a tia que desenhou. Gostaram? Pois é. A banana, ela está de... Qual o valor? R$2,20. Certo? R$2,20. E eu vou colocar aqui do lado da pera. Tia, já fizemos as compras, né? Agora eu tenho uma atividade pra vocês que também vai sair da caixa mágica. Certo? Deixa eu ver o que vai sair. Hum! Pessoal, vocês estão vendo o que que tá escrito aqui? Vocês estão vendo? Vamos ler. R$3,70. O valor de R$3,70 é de qual fruta? Do abacaxi? Do morango? Da pera, da pera, da banana, da uva ou da maçã? R$3,70. Vocês acham que é qual? E aí? Acertaram? É a pera. A pera, ela tá nesse valor, ó. De R$3,70. Vou colocar bem aqui. Pronto. Parabéns pra quem acertou, tá? Vou tirar mais um valor aqui pra encaixar lá, no valor correto. Gente, vocês estão vendo? Lê aí pra tia, lê aí de casa. E aí? Qual o valor que tem escrito aqui? R$6,00, né? E aí? Qual é a fruta que tá de R$6,00? É o abacaxi? Não. É o morango? Sim, é o morango. Vou colocar bem aqui. R$6,00 é o morango, certo? Escrito por extenso. Mais um valor escrito por extenso que eu vou tirar aqui. Deixa eu ver qual vai ser. Lê aí com a tia. R$5,60. Qual é a fruta que tá de R$5,70? E aí? É o abacaxi? Não. É a uva? Não. É a maçã? Sim, é a maçã que tá de R$5,60. Vamos botar aqui perto da maçã. Deixa eu cobrir, mas não tem problema. R$5,60. Acertamos. Vamos tirar outro valor escrito por extenso. E aí, gente? Vocês estão lendo daí de casa? R$2,20. Qual é a fruta que tá de R$2,20? Quem falou que é a banana? Acertou. É a banana que tá de R$2,20. Certo? Vou tirar mais um aqui, valor. Pra vocês identificarem. Olha, leia. Qual é a palavrinha que tem escrito aqui? R$4,50. Qual é a fruta que tá de R$4,50? Hein, gente? Só restam duas, né? O abacaxi e a uva. É a uva. Muito bem. É a uva. Tá aqui. Bem bonita aí a nossa uva. E por último, agora tá fácil, né? Não tem como errar. Quem foi que sobrou? Que tá de R$1,80. Quem foi? Isso mesmo. Foi o abacaxi. Pronto. Parabéns pra quem acertou, certo? Agora, eu tenho um desafio pra vocês. Mas antes eu vou explicar aqui uma coisa na lousa, certo? Todo valor aqui escrito nas frutas tem o símbolo do R e o S. Com um tracinho cortado, não é verdade? Vocês já perceberam? Pois é. Quando se trata em dinheiro, valores, sempre tem que escrever o R e S. O R, ele quer dizer real, que é o nome da nossa moeda, da moeda brasileira, né? Vocês já sabem, o Daniel contou pra vocês. E o S? O S com um tracinho cortado. Vocês sabem o que que significa? Não? Dá um pause e pergunta pra mamãe pra ver se ela sabe. Dá um pause e pergunta pro papai ou pra algum adulto que esteja perto de vocês. Pesquisa no Google. E aí? Encontrar a resposta? O S com um tracinho cortado, quer dizer cifrão, certo? Aprendam aí, cifrão. O R, real. O S com um tracinho cortado, cifrão. Ok? Beleza? Agora, eu tenho um desafio pra vocês. Tenho um desafio pra vocês. Outra surpresa que vai sair também da nossa caixa mágica, certo? O que será que vai sair? Será que é uma cobra? É não, gente. Não é uma cobra. O que saiu? Vixe, uma carteira. Pra que serve essa carteira, tia? É a carteira da tia Mônica, certo? Tem os meus documentos. Aqui tudo bem direitinho. E aqui tem um valor em dinheiro. Vamos ver aqui. Olha aqui o meu valor. Eita, eu tô rica. Eu tenho muito dinheiro. Ó, essa é a cédula de quanto? Hum? Cem reais, né? Estão vendo aí? Dá pra ver direitinho? É a cédula de cem reais. Eu vou procurar um espaço pra colocar. Dá pra ver daí? Dá? Cem reais. Pronto. Eu tenho na minha carteira cem reais. Mais, tem outra cédula. Tem mais três. Vocês vão identificar daí de casa. Que cédula é essa? Vocês lembram que eu apresentei aqui? Quem lembra? Quem não lembra, pergunta pro papai, ou pra mamãe, ou pra um adulto que está aí perto. E aí? Que cédula é essa? É a cédula de vinte reais. Muito bem. É a cédula de vinte. Tem mais duas cédulas. Essa cédula, como é o nome dessa cédula? Vocês estão lembrados? É a cédula de... Acertou quem disse que é a nota dez. É a cédula de número dez. Dez reais, tá? Aqui, dez reais. E também eu tenho a cédula de cinco reais, certo? Essa é a de cinco. Eu vou colar lá. Pronto, pessoal. Essas eram as cédulas que estavam na minha carteira. Agora, o desafio. Eu quero desafiar vocês pra saber qual é o valor que a tia tinha na carteira. Que a tia tem na carteira, né? E aí? Dá um pausezinho aí, novamente. Pergunta pra mamãe, ou pro papai, ou pra um adulto, certo? E aí você diz qual é a resposta correta, tá bom? Deram pause? Pronto. Agora a tia vai dizer qual o valor que tinha na minha carteira. Vamos lá? Vamos ver quem acertou? Ó. Cem mais vinte. Cento e vinte, né? Cento e vinte mais dez. Cento e trinta. Cento e trinta mais cinco. Qual é o valor que a tia tem? Não pode esquecer do R e S e o tracinho cortado. O R real, o S com o tracinho no meio, cifrão, certo? Nós temos cento e trinta e cinco reais. Quem conseguiu acertar? Né? Tá fácil, né? Parabéns pra quem acertou, certo? Agora, vocês vão dar um pause, mais um pause, certo? Pega a mamãe aí pra dar um pause. E aí, vocês vão realizar a atividade da página sessenta e um, que é essa. Tão vendo, né? E da página sessenta e dois. Gente, tá muito fácil, tá? Eu tenho certeza que vão ter muitos alunos que vão conseguir fazer sozinhos. Enquanto vocês dão um pause, a tia vai tirando aqui o material que foi utilizado pra vocês não pegarem a resposta da lousa, certo? E aí, você dá pause, faz lá a sua tarefinha e a gente volta pra correção, tá bom? E aí, você dá um pause. E aí, pessoal? Já terminaram a tarefa? Deu certo? Quem conseguiu fazer sozinho? Tenho certeza que vai ter gente que vai conseguir fazer só, porque tá muito fácil. Quem prestou atenção na aula, tá muito fácil. Vamos lá. Vamos começar a página sessenta e um, certo? Que inicia da quinta questão. Vamos lá. Lê as situações a seguir, resolva o que se pede. Letra A. Gustavo tinha as moedas ao lado quando foi à papelaria, certo? Tão vendo as moedas? Contaram junto com a mamãe ou com algum responsável? E aí, ou fizeram só... Vamos lá. Que quantia Gustavo levou? Quanto foi, pessoal? Vocês contaram? Letra A, primeiro pontinho. Qual foi a quantia? Isso mesmo. R$3,10, tá? Essa é a primeira resposta. Quem acertou, o passo corretinho. Segundo. Gustavo comprou duas canetas de R$1,50 cada. Cada uma, né? Quantos reais ele gastou? Se cada uma foi R$1,50, juntando R$1,50 mais R$1,50, deu quanto, gente? Isso. R$3,00, muito bem. Palmas para quem aceitou o passo corretinho, certo? Gustavo também queria comprar uma borracha de R$0,20. Quanto faltou? Qual foi a quantidade que faltou para Gustavo? Hein? Vamos lá. Vamos imaginar aqui de novo, novamente. Vamos raciocinar. Quanto? Não. Gustavo também queria comprar uma borracha de R$0,20. Certo? Ele queria comprar uma borracha de R$0,20. Quanto foi que faltou? Quanto foi que faltou aqui, ó? Ajuda aí a tia. Ah, gente! Foi R$0,10? Isso mesmo! O terceiro pontinho, a resposta é R$0,10, tá? Muito bem. Palmas para quem acertou. Vamos para a letra B. Agora observe a quantia que Renata tinha quando foi à papelaria. Quem aí conseguiu ver as cédulas e as moedas que a nossa amiguinha Renata tinha? Vamos lá. Primeiro ponto. Quantos reais Renata levou? E aí, gente? Quantos reais Renata levou? Quem conseguiu acertar? A Renata, ela conseguiu. Primeiro ponto. Quanto foi? Respondendo aí de casa. Isso mesmo! R$2,80. Certo? Próxima pergunta. Renata comprou um apontador por R$1,60 e um lápis por R$1,00. Com a quantia que restou, ela poderá comprar a mesma... Só um minuto. A mesma caneta que Gustavo comprou? E aí, qual foi a resposta? Vocês estão vendo qual foi a resposta? É uma pergunta de sim ou não, né? E aí? Isso mesmo, gente. A resposta é não. Aí você escreve o não do lado, certo? Quanto falta para ela comprar a caneta? E aí? Vocês pediram ajuda? Não pode pedir, certo? Se pediram ajuda, fala a verdade. Se não, parabéns. Isso mesmo foi R$1,30. R$1,30. Agora, quem acertou? Não esquece de passar o corretinho, tá? De lápis. Sexta questão. Vamos trocar valores em dinheiro? Calcule mentalmente. Mas você pode estar escrevendo aí do lado a resposta também, tá? Uma cédula de R$100 pode ser trocada por quantas cédulas de R$10? Tá fácil, né? E aí, qual foi a resposta? Isso mesmo, R$10. A resposta é R$10, tá? Eu não vou escrever na lousa, mas já estou dizendo aqui para vocês que é R$10. Quem acertou, eu passo o corretinho. E aí? E aí, gente, qual é a resposta? Qual é a resposta aqui? Qual é a resposta do livro? E aí? Acertaram? Vou repetir a pergunta. Quatro cédulas de R$100 podem ser trocadas por quantas cédulas de R$50? E aí, gente? É oito. Muito bem. Palmas para quem acertou e passo o corretinho. Sei. Uma cédula de R$50 pode ser trocada por quantas cédulas de R$5? E aí? Qual é a resposta? Parabéns para quem respondeu que é R$10. A resposta certa é R$10, certo? Vamos para a página 62, que é a nossa última. Vamos lá. Este é o dinheiro que Vanessa tem. Vocês viram o dinheiro da Vanessa? Vamos lá. Responda por extenso. Ah, quantos reais Vanessa tem? Vou ter que escrever na lousa. Quantos reais Vanessa tem, né? Não pode errar, tá? Tem que escrever bem direitinho. Ela tem quanto? R$20 e R$9. Confere aí quem acertou. Quem acertou, passo o corretinho, tá bom? Dá para ver, né? Letra B. Se ela gastar R$20, com quanto ela ficará, gente? Se ela gasta R$20, né? Tem que diminuir, ó. Diminuir aí com a mamãe ou com o papai. Ela gastou R$20. Se ela tinha R$29, sobrou o quê? R$9. Aí tem que ser escrito por extenso. R$9. Estão vendo aí, né? Quem acertou, passo o corretinho. C. Em vez de gastar... Em vez de gastar, se Vanessa ganhar mais R$20, com quantos reais ela ficará? Ao invés de diminuir, a gente vai somar nesse caso aí, né? R$20 mais R$29. Que deu quanto? E aí, quem acertou? A resposta é... R$40... R$40 e R$9. Vou botar um reais aqui embaixo. Isso, ó. Corretinho. 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 Certo? E agora, nós vamos para a última questão para encerrar nossa aula de hoje. Certo? Observe quantos reais Marília e Hugo têm. Essa é a Marília. Estão vendo aí? Estão vendo? Marília no livro. Essa é a Marília. E esse é o Hugo. Contaram quanto cada um tem? Vamos ver se acertaram. Ah, complete as frases. Marília tem... A Marília tem quanto, gente? Hein? Marília, ela tem R$155. E a Marília tem dinheiro, né? E o Hugo tem quanto? O Hugo tem R$153. Olha, estou gostando de ver. Todo mundo acertando. Parabéns. Opção B. Quem tem a quantia maior, gente? O que vocês acham? Marília, que tem R$155. Ou o Hugo, que tem R$153. Acertou quem disse que é Marília. Marília tem mais do que o Hugo. E a C, última. A diferença entre os valores que Maria e Hugo têm é de quantos reais? Qual é a diferença? Marília tinha R$155 e o Hugo tinha R$153. 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 Para chegar em R$155. R$153, né? R$154. R$155. Então, qual é a diferença de um para o outro? R$2,00. Certo? R$2,00. Não esqueçam de colocar o R, que quer dizer real, e o S com tracinho no meio, que quer dizer cifrão. Certo? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? E até a próxima aula, certo? Um grande beijo. Eu tô morrendo de saudade. Beijo. Tchau. Tchau.